A sessão ordinária desta quinta-feira foi suspensa a pedido do deputado estadual do PP, José Milton Schaefer. O motivo foi a manifestação do vereador Zelindo Moreto e do padre Joel Sabe, ambos de Nova Veneza, para a divulgação da edição de número 72 da Romaria e Festa na Nossa Senhora do Caravaggio, que ocorre entre os dias 19 e 28 de maio. O tradicional evento costuma reunir milhares de devotos e visitantes e é uma das principais comemorações religiosas de Santa Catarina. A Festa de Caravaggio é uma festa muito popular, ela nasceu há 72 anos atrás, de uma iniciativa muito simples e ela foi crescendo, foi ganhando vantagem de numeração com o passar do tempo. Então ela é uma festa extremamente popular, nós temos aí um grande público que vem ao santuário, talvez a única vez durante o ano, mas por causa da festa, por causa da devoção à Nossa Senhora. Então é uma festa belíssima e bastante conhecida na região. São 72 anos sem interrupção de consequência dessa festa religiosa, que na qual lá na comunidade, no distrito de Caravaggio, nós temos aproximadamente 5 mil habitantes e desses 5 mil habitantes, ele consegue agregar em torno de 60, 70 mil pessoas por esse festejo. É uma devoção muito grande, uma rumaria que nós moramos no limite de Criciúma, que é a cidade de Polo do Sul, e há circulação de pedestres que vem até a rumaria de Nossa Senhora de Caravaggio, até 20 quilômetros com passagem para chegar ao santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Então é muitas pessoas devotas a esse santuário, por isso a nossa importância relevante, festa Nossa Senhora de Caravaggio. Para o deputado estadual José Milton Schaeffer, é importante que o parlamento estadual apoie e dê espaço à divulgação de festas e comemorações típicas do nosso estado. Nova Veneza, pela sua cultura italiana, pela maneira da construção da cidade, ela é uma cidade diferenciada, diferenciada pelo seu povo, pela sua cultura, mas muito também pela religiosidade que é presente no dia a dia das pessoas. Isto é uma festa que movimenta milhares de romeiros de toda a região durante vários dias e ela serve, além de fortalecer cada vez mais o espírito cristão nas pessoas, também como um forte instrumento de turismo religioso para a nossa região. Em função disso, a participação da Assembleia Legislativa se justifica nisso e a gente convida a todos aqueles que estão nos assistindo para estarem presentes do dia 19 ao dia 28 na festa de Nossa Senhora do Caravaggio, lá na cidade de Nova Veneza. Além de fazer bem para o nosso coração, para a nossa alma, também vai fazer bem para o nosso estômago, porque lá é uma cidade que recebe bem a todos nós com a gastronomia italiana. Obrigado. 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 Obrigado.